Olá a todos do site Floresta Notícias, neste momento temos aqui uma informação de última hora para você que está acompanhando todos os bastidores do desfile do baile da Raizpo Alta Edição 2023. Eu estou aqui com o presidente do baile, o Alan Caetano, ele que é vice-presidente da Associação dos Agropecuaristas de Alta Floresta e ele tem algumas informações quentinhas para você que está acompanhando essa matéria neste momento. Primeiramente dizer aí a você, Alan, muito obrigada por aceitar este convite, participar aqui do site Floresta Notícias e notícia de última mão é que ainda temos mesas para vender para o baile da Garota Expo Alta e também temos aí ingressos à venda com antecedência. Se você estiver a fim de participar deste baile, é só procurar o Alan Caetano, a Mônica, o Michel Zarelli, também a Chopebeer e outros pontos que nós vamos falar a partir de agora. Como é que está a adrenalina? Chegou o dia praticamente do baile da Raizpo Alta e acredito que faltam somente pequenos detalhes para a gente chegar aí no dia que será sabadão aqui em Alta Floresta, né Alan? Boa tarde a todos. Poli, antivéspera praticamente do baile, chegando aí, como você disse, ainda temos mesa, pouquíssimas mesas. Você que quer ter comodidade, assistir o desfile sentado, ainda temos mesa, 350 reais para venda para o baile. Ingressos vamos ter no local e temos ainda antecipado na Chopebeer com o Amaral e com a Academia Zarelli. Mesas é só procurar a gente, procurar a Mônica, procurar o Michael lá no escritório ou através do Expo Alta Show pelo Instagram, pelo direct. E assim, novidades, já vamos ter a partir de amanhã o Pedro Violeiro vai estar aqui na cidade. Opa! O nosso cantor e sua Globo não mostra? Pedro Violeiro já chega amanhã aqui em Alta Floresta? Já chega amanhã, já estará amanhã a partir da noite aqui, para conhecer, ele quer conhecer Rondônia, quer conhecer Alta Floresta, ele vem amanhã, na sexta-feira já está aqui durante o dia inteiro. E assim, novidades, as meninas estão aí a todo vapor para poder fazer um grande show, uma grande apresentação com o público e depois, voltando a falar, tem o Pedro Violeiro e o Swing Country. Então assim, antivéspera, três dias de grande adrenalina, a gente está esperando o público, o público de fora. A live hoje aqui através da 104 foi excelente, pessoas de São Francisco, de Seringueira, de Espigão, de Brasilândia, todo mundo falando, todo o pessoal dos Estados Unidos. Então assim, acompanhando mesmo, porque Alta Floresta, Expo Alta, Baile da Rainha, é nome, graças a Deus. Nós temos só agradecer, não deixar a peteca cair e fazer um grande evento com você, Poli, com o Magno lá no palco e trazendo novidades, grandes novidades a partir de amanhã, Pedro Violeiro chegando, Banda Swing Country chega no sábado para fazer uma grande festa e vamos lá, vamos comprar mesa, vamos comprar ingresso, vamos fazer parte desse grande evento que é a 33ª Expo Alta com o Baile da Rainha. É isso aí, muito obrigada Alain Caetano. Venha fazer parte novamente dessa história, a 33ª Expo Alta, aqui em Alta Floresta. E a Expo Alta é show porque você faz parte também dessa história. Alô meu povo, vai começar tudo de novo. Alain, um abraço para todos que acompanharam essa matéria. E a qualquer momento a gente volta com muito mais. Poliana Martins, repórter para o site Floresta Notícias, imagens com o Dinês Bolcheiro.